e boa tarde pessoal e hoje eu falar sobre um pouco né um pouco porque tem muita coisa para falar e a gente não consegue falar sobre tudo então é uma é uma introdução uma introdução a um trabalho de pesquisa que eu venho realizando já desde 2019 e esse trabalho de pesquisa está relacionado com os campos multidimensionais então vejam que aqui nós estamos logo são bernardo nós temos alguns elementos presentes aqui nessa paisagem nós temos água nós temos a terra o ar e o éter a gente não consegue ver e o fogo que a qualquer momento pode surgir a questão de juntar os os elementos de juntar esses elementos por exemplo para cura ou para interagir com eles simultaneamente é uma coisa que que demanda uma certa percepção é lógico precisamos de alguns equipamentos alguma coisa eu tenho mas não é muita coisa não mas principalmente da auto percepção então quando por exemplo nós utilizamos a energia orgão a energia do plasma eletromagnetismo energia do né dos campos magnéticos dos campos infravermelhos dos cristais que são essas energias que eu utilizo nos meus bastões e também do reator dinâmico nós podemos constatar que existe uma mudança que é uma mudança que não é uma mudança de paradigmas né ou seria talvez uma mudança de paradigmas porque é uma coisa que tá acontecendo e que nós podemos sentir ou podemos ver e talvez até medir tem alguns gráficos e também algumas alguns aparelhos né de radiestesia como pêndulo ou então a dual road que nós podemos medir os campos mas para sentir os campos nós necessitamos estar em em auto observação nós precisamos estar sentindo a nossa própria vida as nossas emoções o nosso mental a emanação de todas essas coisas porque senão não tem como nós sentirmos os campos então lógico que se alguém se alguém mergulhar na água vai sentir se água tá quente se água tá fria se é boa se é é densa se é o mar ou se é um rio ou se é um lago como é esse lago aqui a pessoa vai sentir você pegar uma árvore tocar numa árvore tem pessoas que abraçam as árvores e se sentem muito bem inclusive a nível de magia é possível se abraçar uma árvore e descarregar a energia negativa ou simplesmente se encostando de costas para uma árvore né por exemplo então todos os elementos eles possuem a magia em si só que a magia por exemplo uma vez me disseram ah mas é existe uma medição que eu tava me referindo a medição da da física né essa física que nós conhecemos aí falando para essa pessoa que era uma bruxa assim para mim não mas isso é magia e eu na época não entendi aquilo que aquilo era tão somente para mim ciência não é magia e tal eu tá não insisti mais fica com aquela coisa né com aquela um como a gente diz com uma pulga atrás da orelha não na época não entendia isso então quando uma pessoa sente ela tem a percepção do sentir e nós estamos falando aqui de sentidos extra-corpóreos que não é só a visão visão audição cheiro paladar tato não é só isso né embora nós também podemos ter uma percepção muito clara sobre essas coisas se nós tivermos os nossos sentidos mais apurados mas se nós formos extremamente materialista nós vamos sentir apenas o que o frio o calor e mais nada né e a percepção dos cheiros também assim como existe aromaterapia por exemplo também vai ser uma coisa que não vai nos dizer nada porque aquele cheiro lá é só um cheiro ou então até um um floral uma pessoa tomou floral a toto ela está tomando uma substância que é uma substância que vai ligar diretamente com a alma dela ou com o ego e vai fazer um trabalho em cima desse aspecto que normalmente é mais um aspecto negativo mas que com certeza vai se transformar numa coisa positiva então cabe a nós fazermos o discernimento do que que é mais importante para nós claro que a nível de cotidiano das coisas que a gente pode ver e sentir não faz qual é o motivo que eu vou ter para querer saber o que que está acontecendo nos meus mundos internos qual é o motivo que vai me levar em direção ao autoconhecimento qual é o motivo que eu tenho para poder fazer essas investigações e o que que isso pode me dizer ou me adiantar na minha vida pois é a questão e aí é a questão que eu vejo como uma questão principal é que o autoconhecimento ele nos leva nos nos direciona para um sentido que é claro o sentido interno que são o que são as nossas emoções então o que que nós estamos sentindo o que que nós estamos percebendo como é que nós estamos reagindo frente aos desafios da nossa vida e desafios nesse caso o que que eu tô me referindo eu estou me referindo as questões emocionais mentais as questões físicas como por exemplo quando nós não encontramos as respostas é um sujeito que que acabou de chegar com um carro e acho deve estar com o ar condicionado dele ligado o carro tá ligado aí daqui a pouco ele para enfim então essas questões são as questões emocionais as questões mentais que dominam a nossa vida e que nós não percebemos elas são coisas que elas não estão a nível palpável pelo menos a nível externo então não é uma coisa que a gente pode ver a não ser lógico uma pessoa nos desagrade que nós não gostamos dessa pessoa ou essa pessoa nos lança um olhar de indiferença ou um olhar que tem um aspecto mais agressivo enfim todas essas coisas que existem elas existem no âmbito das nossas emoções e as nossas doenças elas quando elas estão já num num patamar e não é só esse patamar ok mas quando elas já são uma doença crônica ou aguda o que que vai acontecer uma doença crônica ou aguda a pessoa se vê em apuros porque ela vai ter que resolver aquilo de um jeito ou de outro e na maior parte das vezes o ser humano nós seres humanos eu também vou me incluir porque nem tudo a gente consegue resolver observando e sentindo e mudando e vamos como vamos cá entre nós mudança é uma coisa um tanto quanto complicada porque nós temos os nossos hábitos e veja uma pessoa aí dos seus 90 70 60 anos ou 50 anos ou menos ainda mas que não consegue mudar porque porque os nossos paradigmas estão arraigados dentro dela de tal forma que essa pessoa não não consegue se ver mudando os seus próprios paradigmas olha só é basta a gente olhar a nossa alimentação a forma errada como a maioria das pessoas se alimenta e muitas vezes essa alimentação de forma errada de forma equivocada ela ela tá nos reportando aqui ela tá nos reportando a uma falta de equilíbrio ou seja a gente não consegue se dominar é lógico que existem aí vários fatores que são em si por si só muito difíceis de mudar principalmente quando nós estamos viciados por exemplo no açúcar ou então nas substâncias são colocadas nos alimentos que nos viciam e isso que eu não tô nem levando em consideração os vícios mais pesados são os impróprios ok o açúcar segundo dizem segundo que a ciência diz os receptores que que ele utiliza são os mesmos receptores da cocaína e então o que que o que que nós estamos sujeitos hoje entrar no mercado e ver pilhas e pilhas e nós vamos precisar nas farmácias de alimentos que nos prejudicam e depois nós vamos precisar do que nós vamos precisar de mais remédios ok então para fazer a cura é necessário que nós possamos entender o quanto nós estamos enterrados enterrados dentro desses paradigmas que nos aprisionam mas o que que isso tudo tem a ver com os campos bom o que que acontece o meu campo mental ele tá sobreposto porque nós temos um corpo físico vital astral mental e causal ok então esses corpos eles estão sobrepostos não é possível haver uma separação dos corpos em si porque senão nosso próprio corpo também estaria separado é lógico que os corpos estão sobrepostos é lógico que as dimensões estão sobrepostas são múltiplas dimensões eu tô falando do básico aqui do corpo físico vital astral mental e causal que é o que a gente quer o que nós conseguimos assim a grosso modo como a gente diz ver mas devemos levar em consideração que esses corpos eles também têm a sua própria percepção esses corpos que são campos de energia eles também estão vibrando então como que nós vamos fazer para não escapar desses corpos porque não tem como escapar né assim como dizem que não tem como escapar da matrix mas o que que nós podemos fazer em relação a esses campos e aí tô falando desses campos aqui na nossa volta também para poder utilizá-los acessar esses campos então nós temos aí a própria o código fonte nós temos as membranas do universo nós temos o vácuo quântico nós temos as cordas que nos ligam com todas as pessoas e com todas as coisas tudo isso são campos isso assim é é pouca coisa perto do que existe a gente não consegue perceber ok ok nas nossas fitas de dna foram desconectadas nós temos percebemos apenas apenas através de duas fitas estamos condicionados a enxergar apenas aquilo que nos disseram que existe muito bem e aí o que que nós podemos fazer eu proponho que nós comecemos a usar esses campos ok eu tenho feito uma pesquisa ao longo desses últimos quatro cinco anos já vai para cinco anos a minha pesquisa que está relacionada com esses campos e como é que eu sei isso porque eu só eu sou um sensitivo então eu tenho a percepção clara e isso é uma percepção do sentir quando por exemplo alguém toca no meu campo mental no meu campo emocional no físico no vital quando estamos sugando tudo isso eu consigo perceber claramente quando chega um pensamento que não é meu porque a gente não está num pensamento mas nós estamos num mundo exclusivo não existe esse mundo exclusivo existe o mundo de todos somos todos um é difícil de aceitar é pode ser que seja difícil de aceitar mas o que que nós vamos fazer com relação aos sentimentos coletivos ao inconsciente coletivo ao nosso próprio inconsciente então cabe a nós decidirmos o que que nós vamos fazer da minha parte eu tenho feito experimentos com os bastões que são os bastões de campos unificados e o reator multidimensional e eu sinto eu vejo ali quando uma coisa me faz bem e não me faz bem agora mesmo estou criando criei uma nova forma de acessar esses campos e estou experienciando assim que eu tiver algum resultado eu vou trazer a mesa então de forma que uma vez que esses campos que nós temos são campos que são acessados cabe a nós e todos nós acessamos os campos o tempo todo decidirmos e discernirmos o que realmente nós queremos para nós e o que que nós vamos fazer com essa vida agora isso é para quem quer né então pessoal um forte abraço fiquem todos bem se inscreva no canal se gostou do vídeo deixe o like ok compartilhe o vídeo deixe o comentário abraço muito obrigado e fique com essa imagem do lago maravilhosa hoje dessa tarde paz e luz para todos namastê